Olá, muito boa tarde pra você. Eu desejo um ótimo fim de semana pra todo mundo ligado na Globo. Daqui a pouco, olha, tem Brasileirão, Série B do Campeonato Brasileiro e é o jogo que a gente vai curtir. O jogo que a gente vai acompanhar ao vivo. Paraná e Santa Cruz é jogo da 17ª rodada do Campeonato. Um jogo de dois tricolores, um jogo onde dois times estão diretamente aí brigando para se aproximar do G4, do grupo dos mais bem classificados. São duas vitórias e três empates até agora do Santa Cruz sobre o comando de Givanildo Oliveira. Tá tudo pronto, vai rolar a bola. O árbitro acerta o cronômetro, vai começar em Curitiba. Paraná e Santa Cruz. Apita o árbitro, bola em jogo. Pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão, Paraná Clube e Santa Cruz. Olha o lançamento pro Robson. É perigoso. Chega bem, Robson. Entrou na área, Robson. Olhou, levantou a cabeça, tocou na entrada da pequena área. Gol! Alemão, gol do Paraná. 1 a 0 aos 19 minutos do primeiro tempo. Ninguém conseguiu acompanhar o Robson. Olha aí de novo o lance. Recebeu. Entrou na área e aí o jogador alemão saiu da marcação do Alex Travassos. Ficou perdidão ali o lateral do Santa, que era o mais próximo do alemão. Fez boa movimentação, se ofereceu, recebeu do Robson. E não teve dificuldade pra fazer o primeiro gol do Paraná. O segundo dele na Série B. 1 a 0, o Paraná, com extrema facilidade, chegou o time paranaense nesse lance, Cabral Neto. É verdade, Rembrandt. Não houve o cuidado necessário, né? Com o jogador fundamental desse time do Paraná, que é justamente esse camisa 7, o Robson. Não dá pra dar espaço pra ele. O Santa tava muito à frente, o Thiago Costa lá na frente. E aí o João Paulo ficou sozinho aqui na marcação. E nessa movimentação inteligente que o Robson fez, acabou pegando completamente aberta a defesa do Santa. Nesse tipo de lance, o Léo Lima manda muito bem. Arrancou o Cristóvão. Partiu o Cristóvão entre dois. A falta não foi marcada. O árbitro deixou seguir porque houve vantagem no lance pro Paraná Clube, que chega com o Minho. Dentro da área, o Tricolor puxou pro pé direito na gaveta. Gol! Gol do Paraná! Minho! Um belo gol do camisa 11 do Paraná Clube. Minho faz o quarto gol dele na Série B. Olha só, tirou o primão da jogada e bateu com extrema categoria no ângulo. Não deu pro Júlio César. O Paraná aumenta a vantagem em Curitiba. Minho é o nome dele. 2 a 0. Depois de perder uma boa chance de empatar, o Santa sofre o segundo gol, Cabral Neto. Pois é, Rembrandt. E o pior é que o placar não traduz o que tá sendo o jogo, né? Porque o Santa Cruz tem a bola, domina até o Paraná Clube, jogando no campo do adversário. Teve uma ótima chance agora há pouco. Só que o Santa Cruz não consegue ser mais criativo, ter mais volume de jogo. E aí o Paraná acaba tendo um aproveitamento impressionante. Desce duas vezes no jogo e faz dois gols. Tava na área o zagueiro. Mais uma tentativa, mais um cruzamento. Antes do Brock, afastou o Ricardo Bueno. O Santa vai dar chance pra mais um cruzamento do Paraná. Bola por cima, o toque de cabeça pro gol! Maidana! Gol do Paraná Clube! Do zagueiro Maidana! Vibração do Lisca. Comemora o técnico do Paraná Clube. Terceiro gol do Paraná no comecinho do segundo tempo, aos quatro minutos. Olha como ele vem de trás, em posição legal. Subiu, o Jaime nem saiu do chão. Maidana, um metro e noventa e quatro. Saltou lá no terceiro andar pra completar a bola pro gol. Não foi no primeiro cruzamento, não. Foi pelo menos o terceiro cruzamento. Iago Maidana, primeiro dele na Série B. Terceiro do Paraná no jogo. Cabral Neto, a defesa deu mole outra vez. Deu mole outra vez, Embrão. Ou sai todo mundo pra tentar deixar o ataque pro Paraná em impedimento. Ou não sai ninguém. Não dá pra sair uma parte e a outra ficar dando condição. O que aconteceu agora. E você acaba ganhando também uma opção, né, pra cobrança de falta. Mais uma bola na área do Santo Alemão. Tentou de cabeça, pediu pênalti. O Barba entrou, marcou. Pênalti para o Paraná Clube. Aos sete minutos do segundo tempo. Vamos ver de novo. Olha aí, a cabeçada do Alemão. Ele tá com os braços na frente ali do corpo. Mas é muito em cima. É muito pouco espaço ali entre o jogador do Paraná e o do Santa Cruz. O que era a sua opinião, Wilson? Eu acho que foi pênalti, Embrão. Apesar da distância, né, de a bola ter chegado a ele de maneira inesperada, ele usa a mão como uma alavanca. Não é que a bola simplesmente bateu nele, mas ele conduz a bola com a mão. Portanto, a penalidade foi bem marcada. Renatinho tem três gols no campeonato. Autorizou o árbitro, partiu. Renatinho. Renatinho contra Júlio César. Gol do Paraná. Um direito a cambalhota na comemoração de Renatinho. Mas o quarto gol dele no campeonato se junta a Robson e Ninho, que também balançaram as redes quatro vezes na Série B. Júlio César de um lado, bola do outro. 4 a 0, virou goleada em Curitiba. O Santa que ainda não tinha perdido sob o comando de Givanildo Oliveira. Amargando uma goleada contra o Paraná Clube. 4 a 0 e o Santa mexe, Thiago Medeiros. Aí a bola tocada no campo de defesa. Aos 45, terminou o jogo. Não, o Wilson explicava agora, né? Que a regra impõe que haja os acréscimos, né? Mas o Chicão não quis saber disso, não. Terminou aos 45. Festa da torcida do Paraná Clube em Curitiba. Goleada pra cima do Santa. O Paraná sobe. Neste momento está em nono lugar. O Santa cai pra décimo segundo. A situação no momento é essa. Paraná em nono com vinte e quatro. O Santa décimo segundo com vinte e três. Um ponto apenas a diferença. E são aí três posições. E o Santa perde aí em relação ao Paraná neste momento do jogo. Fim de jogo. 4 a 0 pro Paraná Clube.